Território versus hierarquia, página 179, só um minutinho. Território versus hierarquia. No reino animal, os indivíduos se definem de duas maneiras, pela posição na hierarquia, uma galinha no galinheiro, um lobo na alcateia, ou pela ligação com o território. Uma base, um território de caça, um gramado. É assim que os indivíduos adquirem segurança psicológica. Sabem onde estão? Sabem onde estão, o mundo faz sentido. Das duas orientações, as duas orientações que ele está falando aqui, a orientação território e a orientação hierarquia. Das duas orientações, a hierarquia parece defeituosa. A hierarquia seria, por exemplo, a fama estaria na orientação hierarquia. É a que vivenciamos automaticamente quando crianças... Quando crianças, juntamos-nos de modo natural, em bando, em grupos, sem pensar no caso. Sabemos quem está por cima e quem está por baixo. E conhecemos nosso lugar. Definimos-nos ao que parece, instintivamente, por nossa posição no pátio da escola, na rua, no clube. Só mais tarde na vida, em geral, após a severa educação na universidade, muitos tombos, começamos a explorar a alternativa territorial. Alguns conseguem salvar a própria vida assim. Aí ele vai falar a orientação... A orientação hierárquica, o artista e a hierarquia, a definição de RAC, a orientação territorial, o artista e o território, que eu não vou ler agora, porque é muita coisa. Mas, basicamente, a diferença entre o território e a hierarquia. Essa aqui acho que é legal ler. A diferença entre o território e a hierarquia. Lembrando, hierarquia está naquela ideia mais do nível, a ideia de fama. Território está mais na ideia de relevância. Como saber se a nossa orientação é territorial ou hierárquica? Uma das maneiras é perguntar a nós mesmos. Se eu me sentisse realmente ansioso, o que faria? Se pegarmos o telefone e ligarmos para seis amigos, um atrás do outro, com o objetivo de ouvir a voz deles e confirmar se ainda nos amam, estaremos operando hierarquicamente. Estamos buscando a opinião favorável dos outros. O que Arnold Schwarzenegger faria num dia ruim? Não ligaria para os amigos, iria para a academia, ainda que o local estivesse vazio e ele não trocasse uma palavra com ninguém. Arnold sabe que trabalhar sozinho já basta para reequilibrá-lo. A orientação dele é territorial. Outro teste. Quando estiver desempenhando qualquer atividade, pergunte-se, se eu fosse a última pessoa na Terra, ainda estaria fazendo isso? Se você estivesse sozinho no mundo, a orientação hierárquica não faria... Se você estivesse sozinho no mundo, a orientação hierárquica não faria sentido. Não haveria a quem impressionar. Portanto, se continuar desempenhando aquela atividade, parabéns, está agindo territorialmente. Se Arnold Schwarzenegger fosse o último homem da Terra, não deixaria de frequentar a academia. Steve Wonder ainda tocaria piano. Seu sustento vem do próprio ato, não dá a impressão que este possa causar nos outros. Tem uma amiga louca por roupas. Se fosse a última mulher da Terra, correria para as lojas. Givenst ou St. Laurent... Givenst ou St. Laurent... Forçaria a entrada e começaria a apilhar. E não seria para impressionar ninguém. Ela apenas gosta de roupas. Esse é o seu território. E quanto a nós, artistas, como fazemos o nosso trabalho? Hierárquica ou territorialmente? Seria a primeira coisa que faríamos caso tivéssemos um acesso de entusiasmo? Se fôssemos a última pessoa da Terra, ainda iríamos ao estúdio, à sala de ensaio, ao laboratório? Então, essa é a ideia da hierarquia versus território. Então, como eu falei, hierarquia tem a ver com essa ideia de fama. Então, é assim. Aquilo que a gente aprende, né? Muitas vezes na escola, na infância, em que lugar a gente ocupa, a gente está mandando, está obedecendo, está sendo amado, está sendo odiado. Estamos dentro do bando, fora do bando. E a orientação territorial vem dessa ideia. Tipo assim, qual que é o meu território? Ah, o meu território é a academia. Então, não importa se as pessoas me requisitam ou não, se importa comigo ou não, vou para a academia. Ou o meu território é o rap. O meu território é o rap? Não importa o que está acontecendo lá fora, eu vou para o estúdio. O que tem a ver com a ideia de relevância, né? Então, quando a gente acha o nosso território, né? Pensando aqui com base no livro, você vai buscar ser relevante nele, né? E pegando essa metáfora de território, de terra, né? De terra onde a gente planta, é o próprio trabalho no território que vai trazer a... Vamos dizer assim, o seu alimento da alma, vamos dizer assim, né? É o próprio trabalho, o seu próprio gosto por aquilo, é o seu território. Já hierarquicamente, é essa ideia, tipo, quantos eu tenho de views, quantos eu tenho de likes, eu sou mais famoso, menos famoso, né? Que está muito ligado a essa busca da atenção, né? Então, ele fecha com essa... Com esse teste, né? Faça um teste. Se você fosse a última pessoa no mundo, você ainda faria o que você faz, né? Se você é um esportista ou um artista, um criativo, você ainda faria essas coisas? Ou você faria outras coisas, né? Então, é essa a ideia do território versus hierarquia, né? Falando que a hierarquia não é o caminho, e sim o território, né? Tipo, qual é o seu território? Você vai lá e planta no seu território. Tipo isso. Boa tarde, Ed. Beleza? Beleza, Ed. Oh, maravilha. Aqui, tudo ótimo. Que bom. Lucas, você quer falar alguma coisa? Não, não. Só ouvir mesmo. Eu te dei algum... Você quer falar alguma coisa, Ed? Eu queria... Nessa parte aí de território e hierarquia, eu entendi que a hierarquia está mais ligada... Você é ligado mais com a fama, e território, você... Naquilo que você já sabe, né? Mas mesmo a gente, naquilo que a gente... Pô, naquilo que você... A hierarquia também está ligada naquilo que as pessoas pensam, eu acho, de você, né? Mas no território também, a gente não fica ligado nisso, porque... Pra saber também se a gente não está saindo muito da linha do que a gente está falando, às vezes, sabe? E a gente... Eu posso, tipo assim, eu estou ligado naquilo que eu sei, eu sei o meu território, a minha terra, o que eu vou fazer, mas isso perante a sociedade, perante o mundo, né? Tipo, sabe? Não sei como é que ficaria isso. Porque o exemplo que é... Então, o exemplo é aquele filme Music, né? Da Cia, e que ela teve uma ideia, fez o filme, mas ele foi muito massacrado, porque é um filme de autista, e como ela coloca nesse filme, né? Essa representação do autista, entendeu? Que está muito... Meio atrasado, sabe? Entendo. Entendeu? Então, é tipo... Mesmo a gente sabendo, às vezes, a nossa posição, aquilo que eu quero fazer, minha terra, sei lá, a gente, às vezes, precisa da ligação com o externo também, né? Não sei. Sim. É, faz sentido. Mas eu acho que... Só uma dúvida, assim, só pra eu saber o que usar de referência ou não. você está me fazendo a pergunta com base no que eu li agora, ou você chegou a ler o livro também? Nunca li. Só essa base aqui. Ah, não. Só pra eu saber. E, assim, não sei se você entrou na hora que eu falei, Ed, mas só pra vocês saberem, eu acho que eu compartilhei com vocês o A Guerra da Arte e alguns livros lá no grupo. Se eu não compartilhei, vocês me lembram de eu compartilhar. Então, esse livro, esse título é... É um título de relançamento, mas é o Guerra da Arte, tá? Então, se alguém leu o Guerra da Arte, é o mesmo livro, tá? Só pra situar quem está chegando depois. Mas, então, eu acho que, por exemplo, vamos ver se eu entendi, né? Se eu respondo, se eu entendi o que você pontuou. Mas, por exemplo, eu posso ir pro estúdio e ouvir muita música e ouvir muitas referências que eu gosto pra saber, tipo, que tipo de... Que é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Que tipo de criação eu quero fazer aqui? Que tipo de voz de timbre oculto? Que tipo de imagem oculto? Só que o seu sentimento, você internamente pode estar pensando, eu quero saber isso pra implementar, ampliar meu território. Então, você está na linguagem, você está na chave do território. Você também pode estar no estúdio e ir falando, pô, o que que está pegando, né? Tipo, o que que o Jay-Z está falando? Que tipo de imagem está sendo mais acessada? Aí você está na linguagem da hierarquia. Então, tem uma parte do livro que ele chama... Que ele é escritor, né? A arte dele é a escrita. Que ele chama... Ele chama dos escrivinhadores, né? Que é aqueles que escrevem o que as pessoas querem ler pra se encaixar hierarquicamente em algum lugar bom. E... Mas, como você falou, é um livro... É um livro junguiano, né? Então, tem bastante aquela ideia do externo e interno que você falou. É... Eu acho que ele está colocando esses dois universos, mas eu acho que é impossível, né? Em algum momento, você está numa linguagem, em algum momento, você está numa chave, em algum momento, você está em outra, né? Porém, eu imagino que se você passar a maior parte do tempo na linguagem da hierarquia, tudo vai ser sempre a aprovação dos outros, né? Então, eu imagino que ele esteja passando uma mensagem. Faça a sua escolha principal da sua atividade, enfim, da sua vida, com base em qual é o seu território. E, por outras questões, você vai, de repente, na hierarquia por uma questão, às vezes, de sobrevivência, de mercado, que eu estava até falando para o Lucas. Por exemplo, eu, como um artista, vamos supor que eu sou um artista que, cara, eu estou criando muito, eu estou muito satisfeito com o meu trampo e estou nessa pegada. Se não tem ninguém no planeta, o que eu faço? Vou para o estúdio. Vamos supor que eu estou nessa pegada. ao mesmo tempo, acho que isso não é impeditivo de eu, por exemplo, que nem a gente estava falando, eu estou criando, eu estou buscando referências, eu estou curtindo o processo. Aí, todo mundo do mundo voltou e apareceu e ia buscar uma estratégia de marketing, né? Como que eu posso fazer o tráfego? Como eu posso fazer a campanha? Tudo bem sobre, né? Não quer dizer que você está buscando o seu espaço mental na hierarquia, né? É um lugar, como ele diz, é um lugar psicológico. E como a gente percebe, eu percebo muito isso no rap, né? Por exemplo, muitos alunos que eu tenho, às vezes eles chegam buscando um produto final, tipo, como que eu vou executar tal coisa? E eles encontram o quê? Uma jornada, um processo. E aí, assim, se não houver identificação com o processo, talvez não seja o seu território, né? Então, para mim, o território é muito sobre a identificação com o processo em si, né? Acho que, resumindo, cara, como você faz, você está fazendo esse trabalho, ainda que você não precisasse, eu não tivesse por quem fazê-lo, por quanto é pelo trabalho? Se sim, é um trabalho super do território, do seu território, né? Se não, é bom a gente pensar qual é o nosso, né? Qual é o nosso território. E acho que o nosso território ao longo da vida, agora estou falando eu, né? Não do autor, mas acho que ele pode mudar ou, assim, transmutar, né? Por exemplo, na minha cabeça, o meu território não é necessariamente o rap. O meu território, eu reconheci como a criação e as palavras. E eu já falei para mim mesmo, daqui a uns anos, eu quero, de repente, estar na literatura, eu quero estar no roteiro de cinema. E o rap é o quê? Ela é a ferramenta pelo qual eu exerço o meu território, que é das palavras, da criação e da troca de informação, a parada de ensinar também. É muito o que eu sou, em essência, que eu gosto, né? Então, acho que é sobre esse lugar, você pega esse lugar, né? Imagina que ele é um lugar psicológico, né? E você imagina, assim, em quais processos do seu trabalho, da sua jornada, quanto tempo você está no território e quanto tempo você está na hierarquia. É muito interessante porque não posso, a gente não pode afirmar isso, mas, geralmente, um território fértil, né? E bem alimentado, bem trabalhado, tende, no mundo externo, a estar em alguma boa classificação hierárquica, justamente por ela não importar tanto. E buscar a classificação hierárquica tende a deixar a gente lá embaixo na classificação hierárquica, porque ele traz uma ansiedade, né? Ele traz uma ansiedade. Então, acho que eu resumiria isso em sobre a importância de aprender a gostar do processo e a gostar, inclusive, dos conflitos que vêm com o processo, né? Tipo, o processo não é, assim, antes, se ele fosse só trabalhoso, ele é pior do que só trabalhoso. Ele é trabalhoso, conflituoso, às vezes, ele é contraditório e você não tem certeza nenhuma, mas você está lá fomentando o seu território, né? E isso é uma coisa que eu acho que vai ficar cada vez mais difícil em tempos que a gente tem tudo muito rápido, que as redes sociais fomentam essa hierarquia, né? Quantos seguidores eu tenho? Quantos eu sigo? Pô, quantos views eu tive? É tudo hierárquico, né? E a prova, o interessante desse hierárquico, ser psicológico, que uma vez conversando com o Fábio Brasa, que tem números muito maiores do que os meus, relatar a mesma chateação quando eu tenho os meus números baixos. Eu tenho os meus números baixos, ele tem os deles, só que o deles é, o dele é 100 mil, o meu é mil, mas para ele é baixo, para mim também, a frustração é a mesma, né? E imagino o que seja a frustração de você ter mil, 10 mil, 100 mil, um milhão e continuar insatisfeito, né? Porque você não está olhando o território, está olhando para a hierarquia e assim, a hierarquia, o território é assim, o território você descobre, a hierarquia você é levado para ela, você não precisa descobrir, você é jogado nela. Entendi.